O xingi o apê de o mar, da naxã de cupê, O pina e da noiva pá, do rote de cupê. O xingi o apê de o mar, da naxã de cupê. O xingi o apê de o mar, da naxã de cupê. O xingi o apê de o mar, da naxã de cupê. O xingi o apê de o mar, da naxã de cupê. O xingi o apê de o mar, da naxã de cupê. O xingi o apê de o mar, da naxã de cupê. O xingi o apê de o mar, da naxã de cupê. O xingi o apê de o mar. O xingi o apê de o mar.